Eu sou o Sacha, sou sócio aqui do TNC. A gente estava com uma ideia de dar uma renovada no cardápio, já faz dois anos que a gente está aqui em Ribeirão Preto. E a nossa ideia era trazer alguns lançamentos, algumas novidades nos hambúrgueres. Bom, o lanche que eu escolhi foi o Tex-Mex e eu fiquei louco a hora que eu vi que tinha guacamole. Um lanche que não é uma coisa comum, né? Talvez eu não tenha visto em nenhum outro lanche. Gente, eu escolhi o Full House Bacon, maravilhoso! E eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês sabem, né? Grávida fica assim, sentindo todos os sabores que tem numa comida. Então eu sei tudo que tinha, cada ingrediente nesse hambúrguer e estava maravilhoso. Eu escolhi o Full House, é um lanche muito saboroso. O hambúrguer estava num ponto maravilhoso. O bacon também, bem crocante. Escolhi o Tex-Mex, estive recentemente em Austin, Texas. Então assim, me deu vontade de experimentar. Dentre os quatro novos, esse que me remeteu a essa lembrança da viagem. Eu amei a guacamole e a pimenta ideal. Eu escolhi o Full House Bacon. Parece que é o mais pedido, por enquanto. Eu gosto daquele gosto mais docinho, da cebola caramelizada, né? Com cheddar e o bacon, fica muito gostoso mesmo. O que foi, além dos ingredientes, colocados por você naquele lanche? Alface, molho. Mais o que? Esquece os ingredientes. O que você colocou? Mais o amor, né? Eu sou o Adriano Rondinelli, chefe de cozinha. A gente começou essa parceria aí, o Sacha me procurou. A gente fazia essa renovação dos hambúrgueres. Prazer enorme aqui, fazer a parceria com essa casa, com ele. E foi um sucesso, né? Hoje deu pra perceber, os outros dias também que a gente lançou os hambúrgueres, o quanto vendeu, que foi um sucesso. E foi um sucesso.